Wazá, 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 biticonheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove e não esqueçam de fazer subscribe no nosso canal, dar aquele tapa na sineta para receber notificações sempre que um novo vídeo for postado e se você curtir esse vídeo, arregaça o like aí, faz favor. Quanto mais likes aí nos nossos vídeos, nos meus vídeos e tal, mais pessoas vão chegar até ele e essa é a nossa motivação, alcançar o maior número de pessoas aí com a nossa informação sobre bitcoin, é isso aí. Vou falar hoje sobre um negócio interessante que é como escrever suas mensagens na blockchain e um pouco mais se isso é relevante, interessante ou como vai funcionar isso, se todo mundo escrever e começar a achar que a blockchain é um lugar para escrever suas mensagens, o que vai acontecer com essa blockchain, será que ela aguenta? Vamos ver, olha lá, o site aí que eu vou mostrar para vocês que facilitou, você pode escrever suas mensagens através da linha de código também, não vou passar por isso agora, eu quero mostrar um serviço que está meio que popularizando, entre aspas, serviço já está há algum tempo, não é que ele é extremamente popular, porque é caro você colocar uma mensagem na blockchain, não é grátis, afinal de contas é a blockchain. O site chama BitScribble, BitScribble, não sei como é que fala isso aqui, e a premissa é muito simples, forever on the bitcoin blockchain, é isso aí, para sempre na blockchain do bitcoin, e é isso aí, realmente você pode ter certeza que a blockchain do bitcoin, não qualquer blockchain, blockchain do bitcoin, vai estar aí presente, provavelmente forever, para sempre. Pode ser que não tenha a mesma segurança, mesmo que falhe, não falhe, ela vai estar aí para sempre, eu tenho quase certeza que ela vai estar aí para sempre, independente do que aconteça com ela, do que o futuro nos apresente. Olha lá, primeiro passo, você escreve a sua mensagem, uma nova mensagem, você pode enviar mensagens com até 80 caracteres, 80 caracteres são 40 bytes, para o bitcoin blockchain usando o script op return, você paga, faz o pagamento para o site, quando tem uma confirmação, a sua mensagem, ela então é propagada para a blockchain, ou seja, eles escrevem a transação por você, não é a partir da sua transação que você envia, eles enviam uma transação nova para a blockchain, com a sua mensagem, que você enviou para o site, e você pode verificar, a mensagem, a mensagem, ela vai ser enviada por um endereço, que eles vão falar, a gente vai enviar através desse endereço, e depois que ela estiver no explorer, você pode ir no seu node, ou em qualquer outro site aí, de explorer, para verificar, que a sua mensagem realmente está lá, na blockchain do bitcoin. Está vendo aqui, a gente tem várias mensagens que o pessoal está escrevendo, não sei, não sei se todas as mensagens que estão aqui, são mensagens que foram escritas, através desse site, acredito que não, que ele também tem mensagens que foram escritas, simplesmente no op return, e que ele coloca aqui, né, a maioria, todas elas, a maioria delas, algumas ele filtra, ele não coloca todas, para você ver todas, eu tenho esse site aqui, coinssecrets.org, você pode ver as outras mensagens, porque muitas mensagens de op return, data, op return data, não tem nada a ver com mensagens, realmente, são coisas, são mensagens, mas são mensagens para máquinas, como aqui no caso da Omnilayer, por exemplo, que é o Tether, Tether USD, aquela moeda stablecoin, então, Tether, ele funciona no bitcoin, e ele tem aqui transações, ele faz transações bitcoin, onde ele integra a informação da chain do Tether, para, né, é parte da segurança deles, usar o bitcoin como base layer, para a segurança da Omnilayer, é interessante, você pode ver que tem bastante transações Omni, diariamente, sendo feitas, ou seja, o bitcoin, ele serve a rede Tether, a parte de segurança das transações entre Tether, não quer dizer que Tether é bom por isso, você pode criar Tether até sem fim, sendo a Tether, sendo a empresa Tether, você tem acesso, tem as chaves para criar Tether, é quanto você quiser, mas, uma coisa legal é que as transações de Tether, ou seja, o Tether que está criado, ele é bastante seguro, porque ele é dependente do chain do bitcoin, da segurança do bitcoin, ou seja, interessante, não significa que Tether é bom, mas que Tether é integrado ao bitcoin, é um layer, é um second layer do bitcoin, tem coisa interessante, uma curiosidade, mas ali, você está vendo as mensagens, a maioria das pessoas colocam um nome, alguma, eu não sei qual é a motivação dessas informações, pode ser que sejam, sei lá, espiões, coisas, tem coisas aqui que são meio em código, parece até, tem coisas que são claras, você vê, o Monero Rules, é, olha lá, tem um aqui, Remove, não sei o que, qual é o interesse de alguém, né, mandar um IP por aqui, para você remover esse IP, né, tem coisas, tem gente que está se comunicando, realmente, pela rede bitcoin, de forma, das formas mais distintas, né, a gente pode, como são, são 80 caracteres, em 80 caracteres, você pode, né, mandar hashes, mandar informação, como é que fala, compactada em hacks, por exemplo, que é no caso, como a maioria das informações são enviadas aqui, em hacks, é um tipo de código, para, né, poder colocar mais caracteres, em vez de mandar simplesmente texto plain, texto simples, ele, você pode colocar em outros tipos de, de, é, de comprimir, né, esse texto, e depois, né, descomprimir ele, digamos, de diversas maneiras, bacana, você tem aqui, Bitscribble, então, vamos ver, quanto custa agora enviar uma mensagem por esse site, né, por esse site, eu posso mandar, lá, Bitscoin, Bitscoinheiros, Bitscoinheiros, mandam, seu alô para o futuro, já é muito grande isso, seu alô para o futuro, olha lá, é, vou lá, ele cobra, 36.221 Satoshis, ou 1 dólar e 46, agora, né, ou seja, eu teria que, fazer aqui um pay, enviaria aqui, né, mas é, uma transação bitcoin normal, para pagar e enviar, legal, você pode mandar, né, ó, vamos mandar essa mensagem para o futuro, aí, será que, eu tenho aqui 20 minutos para pagar, bacana, dá para fazer isso, não acho, por que que eu acho que isso não é, ou seja, é interessante, agora dá para fazer, custa 1 dólar e 43, maravilha, mas, e no futuro, né, como vai ser isso, como, se as transações, você, o bitcoin, cada vez mais escasso, e também o espaço, na blockchain do bitcoin, quanto mais útil ele é, né, mais escasso é esse espaço, e quanto mais escasso, mais caro transacionar no bitcoin, hoje em dia, é barato, né, escrever essas mensagens, op-return, se você buscar nos blockchain explorers, busca lá, op-return, você vai ter lá, né, a informação, está ali, está codificada, em hex, como eu disse, eu acredito, e, né, decodificada aqui, você vê, né, o texto que a pessoa quis escrever, no começo, olha lá, op-return, isso aqui é uma apresentação de 2014, esse site, CoinSecrets, ele apostava que os op-returns, iam ser o futuro do bitcoin, em 2014, como a gente sabe bem hoje, e com o que aconteceu nos últimos anos, não foi o caso, né, sem atualizações, sem muito hype, deve ter muito poucas visitas por mês, e, né, no começo eles queriam, não, vamos colocar 80 bytes, tal, porque 80 bytes é o que a gente precisa para, na verdade, naquela época, quem estava, é, pushing, quem estava, tipo, querendo muito isso, era, aquela, counterparty, que é tipo, um outro site chain, uma, um second layer do bitcoin, aí, que eles trabalhavam, com proof of burn, mas, enfim, eles queriam colocar, é, 80 bytes de data, para poder, né, fazer as, ICOs dele, deles, em cima, né, do bitcoin, eles precisariam, dessas 80 bytes, os core developers, falaram, ó, até 40, meu, mais de 40, não dá, 40 bytes, foi o que foi decidido, naquele momento, como algo, sussu, você vê, naquele momento, com a, a rede a 315 dólares, de BTC, se você quisesse, por exemplo, fazer storage, fazer tipo, armazenamento, de dados, na blockchain, ia custar, 850 mil dólares, por giga, é legal, porque é uma vez, que você paga, e já era, quando, em TCP, IP, com o servidor normal, né, com, é, com bandwidth, muito mais, né, muito mais rápido, porque aqui, você está dependendo, de nodes, né, tipo, de nodes, de uma P2P network, que ainda é relativamente, pequena, é, né, em comparação, com, uma internet, aí, né, com infraestrutura, muito mais, avançada, servidores, espalhados, por todo mundo, enfim, é, e que custa, 10 centavinhos, por giga, tá bom, essas informações, podem ser apagadas, você, apesar de que, é o que eu digo, se a informação não é, é, ou seja, se aqui, se eu colocasse uma informação aqui, que realmente, de repente, essa informação aqui, é muito importante, essa informação aqui, se ela desaparecer do mundo, a gente vai ter um problema, ou essa aqui, não sei, ou essa, valeu a pena, valeu o dólar, valeu gastar, os 850 mil, dólares por giga, isso aqui é com o BTC, a 315, você tem que fazer essa conta, vezes 10 hoje, quando o BTC a 20 mil, é mais caro ainda, entendeu, são milhões, milhões de dólares, por giga, para armazenar, na blockchain, em comparação, com 10 centavos, por giga, e se bobear, até menos hoje, de 10 centavos, por giga, ou seja, o preço, de armazenamento, em servidores, aí, AWS, enfim, é, ridícula, a comparação, né, do preço de armazenamento, é ridiculamente, é, baixa, ou seja, já era 10 milhões, de vezes aqui, o ratio, é maior ainda, hoje em dia, ou seja, se não é uma, se não é uma informação, que você, realmente quer, que ela exista, para o resto da eternidade, porque ela é fundamental, para a humanidade, ou para você, como, sei lá, uma declaração de amor, para a sua esposa, vai saber, né, uma coisa assim, ou um, sei lá, até um, é, uma informação, sei lá, de DNS, que você associa um site, a um IP, bacana, você tem um servidor DNS, e tal, custa um dólar, uma vez, hoje, né, hoje, é, legal, pô, valeu a pena, valeu esse dólar, porque, se não, você estaria pagando, quanto custa um DNS, um servidor DNS, por exemplo, muito mais grana, tem que fazer essas, comparações econômicas, é bem simples, é economia pura, né, e o Bitcoin, está feito, para que você possa, ou seja, qualquer pessoa, pode fazer isso, até, falo, vai, entre lá no BitScribe, se você quiser escrever, vai gastar um dólar, você tem um dólar, para gastar nisso, vai lá, meu, seja feliz, faça isso, o mercado é livre, para você, quanto mais pessoas, fizerem isso, mais caro, né, vai ser fazer isso, e está aí, é o sistema do Bitcoin, é um sistema anti-spam, né, está ali, naturalmente, weeding out, tirando para fora, né, os usos, é, lógicos e ilógicos, porque, afinal de contas, demanda, né, para espaço em disco, é, para armazenamento, né, barato, ou grátis, ou infinito, existe, existe demanda infinita, para armazenamento, é, blockchains que, dizem que vão, é, armazenar tudo, para sempre, e que vão aumentar o bloco, e que vão, para evitar que seja caro, para manter o preço baixo, e o caramba, é, são, pipe dreams, né, são sonhos, de, de pipe, né, você precisa estar bem louquinho, para achar, que você vai, fazer isso, de uma maneira, que seja, uncensorable, que de verdade, você possa garantir, que é, para, forever, né, óbvio que você pode, é, colocar uma blockchain, entre aspas, aí, falar que você vai, armazenar, se tem dois servidores, aí, que amanhã, né, como aconteceu, agora, está acontecendo, com local bitcoins, que estão vindo aí, o governo da Finlândia, está mudando as leis, para, é, tipo, crackdown, para acabar com, com local bitcoins, né, é, vai vir alguém aí, para mudar a lei também, para acabar com essa, com essa mamata, desse, desse charlatão, pois é, meu, é isso aí, acho que é isso, eu não vou me estender muito mais, muito interessante, vou colocar os links, aqui, para, para essas, é, informações, todos esses dados, aí, para vocês poderem, ver vocês mesmos, com seus próprios olhos, entenderem um pouco mais, sobre essa função, aí, do bitcoin, que não muita gente, é, conhece, ou usa, e que, né, tem aqui uma forma fácil, de você, criar, criar a sua mensagem, para sempre, na blockchain, está aí, mercado é livre, façam o que vocês quiserem, bitcoin, é aberto, não pede permissão, você não precisa pedir permissão, para ninguém, para fazer o que o bitcoin, permite que você faça nele, se alguém disse, para você, que isso aqui é, inútil, talvez ele esteja certo, mas, se você quiser fazer, você pode fazer, é isso aí, aquele abraço, tchau, e aí, e aí, Obrigado.